Olá, internautas, seja bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. E hoje, com uma situação muito especial, tendo o prazer de conversar aqui com o doutor Jorge M. Podolis Marim, do Chile, que é licenciado em Biologia da Universidade do Chile, doutor em Biologia da Universidade do Chile, professor assistente, e também coordenador docente, licenciatura em Ciências, menção Biologia da Universidade do Chile, Laboratório de Neurobiologia e Biologia do Conhecer, aqui no Brasil e aqui em São Paulo, desenvolvendo um trabalho sobre Biologia do Conhecimento. Prazer em recebê-lo em nosso programa. Muito obrigada pela entrevista. Eu não sabia que isso ia acontecer. Me sinto muito honrado. Muito obrigada pelo seu interesse. E o prazer também de receber aqui a nossa amiga Sani, que é diretora de artes, crítica de arte, que vai eventualmente, numa necessidade de alguma eventual tradução, nos apoiar nesse processo. Muito agradecido pela sua presença. Bom, doutor Podosis, e que tem todo um trabalho também lastreado, baseado nos estudos do doutor Humberto Maturana, que tem todo um trabalho nessa linha de Biologia, que tem a ver com a origem de muitos dos trabalhos realizados em muitas linhas diferentes. Obviamente, um trabalho muito interessante. Estamos aqui na Fundação Vanzolini, onde o senhor está conduzindo um trabalho, que é justamente uma versão da Biologia do Conhecimento, e que vai ter uma outra versão agora em novembro. Também fica aí já para os interessados, se quiserem, se tiverem mais interesse, buscar informações sobre isso, aproveitando aqui a presença do doutor Podosis. Então, a primeira pergunta é do que se trata efetivamente a Biologia do Conhecer, e também vinculada à comunicação humana? Bom, a pergunta é difícil de responder em uma frase, mas eu poderia dizer que tem que ver com, poderia tentar dizer, que tem que ver com um modo em uma biologia de entender o origem e a natureza biológica dos seres humanos. e ver como surgem os seres humanos em uma biologia e desde a biologia. Não pretende outra coisa, mas ao mesmo tempo não é pouco. Porque um aprende sobre o que consiste o humano consiste, e qual é o espaço de acção, o espaço de existência próprio do humano, e quais são as luzes e quais são as sombras da existência humana podem alcançar. É um entendimento desde a biologia. Há outros, por certo, mas este é operacional, porque é fundado na biologia e não em outro tipo de paradigma explicativo. Tendo em vista que tem toda essa, digamos assim, esse envolvimento com a estrutura básica do ser humano no seu processo de aprendizado e de vida, vamos levar em consideração. Eu vejo aqui que há muitas pessoas interessadas, e aqui do próprio grupo, do qual também tenho o prazer de participar, há pessoas das mais variadas origens, pessoas ligadas a comportamento humano, treinamento, desenvolvimento, pessoas assim que cuidam da vida de outras pessoas, pessoas da área de marketing, de vendas, pessoas das mais variadas linhas de conhecimento humano. Mas, efetivamente, para quem é destinado esse tipo de seminário, e principalmente quais os benefícios que as pessoas terão ao participar desse seminário que o senhor conduz? Bom, não sei quais benefícios podem ter, me cuesta responder essa pergunta, mas eu penso que este é um entendimento que pode ser muito fecundo, muito criativo, para as pessoas que trabalham com pessoas, em qualquer âmbito que seja, e pode aportar ao entendimento das práticas, a sua efetividade e ao alcance que podem ter como modificações de as condições, o entendimento da biologia e o conhecimento. Bom, Sani, eu vejo assim, que eu estou aqui, é claro que eu tive a facilidade de entender, pode ser até que o nosso internauta lá tenha alguma limitação, alguma dificuldade, mas também eu gostaria da sua participação e até nos ajudando aqui, na sua síntese em relação ao que você ouviu aqui, doutor Podosi. Eu acredito que ele tenta nos mostrar que é possível humanizar essas relações, mostrando da parte biológica do ser, desde a sua biologia, e trabalhando com a melhoria e a humanização de cada ser humano, e a evolução, a trajetória de cada um. Doutor Podosi, assim, uma curiosidade que tem certamente os nossos internautas, aliás, esse programa de comunicação executiva, ele é destinado ao mundo corporativo, ao mundo das empresas, de pessoas que buscam seus aprimoramentos pessoais para uma melhor conduta profissional, pessoas da área gerencial, diretoria, profissionais de recursos humanos, pessoas que lidam com pessoas essencialmente. Então, de forma prática, de que forma os participantes do seminário utilizarão esses conhecimentos? Quer seja, em relação a dar aulas, a desenvolver treinamentos, lidar com pessoas. Ok, tem o lado do conhecimento, da biologia, da essência do ser humano, como o senhor disse, mas de forma prática. Eu vou fazer o seminário, para quê? O que eu vou ganhar com isso? O meu trabalho, de que maneiras ele vai ser melhorado? Qual é, assim, o aprimoramento que eu vou levar para a minha vida e para o meu trabalho? Bom, o que acontece é que é melhor saber que não saber. E é melhor entender que não entender. Em este caso, estamos falando de entender em que consiste a comunicação, e como é que ocorre, e como é que se estabelece, e quais são seus limites. E entender isto, não de uma maneira metafísica, mas de uma maneira operacional, estrutural. Então, mostrar onde tenho que colocar o acento. Quando quero entender a comunicação e em que consiste o fenômeno que eu chamo de comunicação, o que é o que tenho que olhar para encontrar com esse fenômeno como um fenômeno. E eu acho que isso é poderoso. Eu não sei, mas eu o sinto. De qualquer maneira, na própria humildade, doutor Podósis, nos faz assim um alerta e uma provocação para que estejamos atentos a essa possibilidade. Eu vejo assim, pelo próprio trabalho oriundo lá do doutor Humberto Maturana, do Chile, do qual também o doutor Podósis é um seguidor, um desenvolvedor e certamente pesquisa, e faz todo esse trabalho de estudos em biologia na Universidade do Chile, e agora nos presenteando com a sua presença aqui no Brasil. Nós teremos um próximo trabalho, uma próxima turma também aqui na Fundação Vasolini, nos dias 28 e 29 de novembro. E caso você tenha algum interesse em participar, em conhecer um pouco mais, sugiro que você entre em contato com o site www.acertiva.com.br barra seminário. Aí você terá todas as informações vinculadas a esse próprio seminário, que será justamente 28 e 29 de novembro. Fundação Vasolini, São Paulo, Avenida Paulista, que mais detalhes certamente você terá lá. Para finalizar, doutor Podósis, considerando a visão que o senhor tem do Brasil, o senhor é um estudioso, um pesquisador, levando em consideração em que estágio está o Brasil nesse sentido, de uma maneira geral, claro, na educação relacionada a essa estrutura, a essa consciência ou não, sobre esse aspecto tão fundamental da biologia do conhecimento. Qual a sua opinião sobre isso? Me cuesta dizer, mas eu o que he visto, esta não é a primeira vez que vengo ao Brasil, e venho outras vezes, me han invitado. Olha, o que passa é isto, os seres humanos são seres vivos, e o que fazem, o fazem como os seres vivos que são. não são qualquer seres vivos, são seres vivos particulares. Mas tudo o que fazem tem a sua condição de possibilidade em este modo de ser ser vivo que os seres humanos realizam. Por isso é que é importante este entendimento, porque nos dizem os limites do possível com respeito ao humano. Agora, respondendo a sua pergunta, eu, como eu disse, eu veni ao Brasil muitas vezes, outras vezes, e encontrei pessoas muito interessadas em este entendimento, em explorar, em expandir, em fazer viver em prática, e isso me parece sumamente reconfortante, acogedor, por isso é que sigo vindo. Eu não sei o que passa, mas, eu o que posso fazer é o que faço, é dizer, estas modestas classes. O que ocorre depois, eu não o sei. Excelente. Bom, só podemos agradecer, nós temos um limite de tempo, infelizmente, em nosso programa, mas muito agradecido pela sua participação em nosso programa, que também ficará disponibilizado no nosso site, que é o www.passadore.com.br, para que você possa compartilhar com quem seja lá do seu interesse, para levar essa informação e divulgar também esse seminário, dia 28 e 29 de novembro, A Biologia do Conhecimento e Comunicação, com o Dr. Jorge Podoses Marim. Muito agradecido pela sua participação, e vamos deixar aqui, como final da imagem, vou propor até algumas tomadas aqui do nosso grupo, para que as pessoas também possam saudar, assim, os nossos internautas, nesse momento tão importante aqui, nesse aprendizado com o senhor. Muito agradecido pela sua participação em nosso programa. Muito obrigado a você por interessar-se e por acogermos aqui, como me acogiu sempre. Eu vengo cada vez que me invitan, e vou seguir haciéndolo assim. E certamente virá tantas outras vezes, em função da importância do assunto que o senhor compartilha. Muito agradecido. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning, and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days. 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 Obrigado.